Os manifestantes invadiram a sala da administração da Secretaria de Fazenda por volta do meio-dia. A invasão foi seguida de gritos, acompanhado de perto pela polícia. Os fazendários estavam insatisfeitos com o corte de salários. Eles estão em greve há 34 dias. Os manifestantes querem ter acesso a um documento que dá a ordem de corte. Com o documento, pretendem entrar na justiça para pedir a devolução dos salários. Foi feito um procedimento de corte de ponto dos servidores técnicos e auxiliares, sem nenhum critério, sem um documento autorizador do governador ou do secretário de fazenda. Esse documento não nos foi apresentado. E nós estamos querendo que a administração nos apresente esse documento para que a gente possa, então, tomar as nossas medidas. A chefe da administração teve a mesa cercada pelos manifestantes. Disse que o corte de salários obedece a uma ordem do secretário de fazenda. O pessoal do departamento pessoal faz os comandos. Quem é gestora da folha de pagamento é a SEAD. Mas somos nós que fazemos o comando. Recebi a demanda do secretário para cortar, tendo em vista que eles estavam de greve. Um reforço policial foi chamado e tentou entrar na sala. E houve um princípio de tumulto. Policiais e manifestantes iniciaram uma negociação. A polícia militar pretendia mediar a entrega do documento. Já tem alguns acordos que foram firmados entre o comando da greve e o comando da polícia militar. Portanto, nós estamos aqui aguardando a chegada da Coronel Júlia para que eles possam novamente restabelecer uma linha de diálogo que possa chegar a um consenso. Os fazendários em greve decidiram fazer uma vigília até que o documento seja entregue aos manifestantes. A categoria está aqui em mais de 200 pessoas. Já decidiu que só vai sair daqui hoje se tiver o documento em mãos. Por volta de uma hora da tarde, os manifestantes receberam a notícia da decretação de ilegalidade da greve. Em relação à legalidade ou não da greve, no dissídio coletivo, o desembargador julgou que a greve é ilegal. A greve é ilegal. A greve é ilegal.